O RACE Não é aquele gás do carrinho, o carrinho de controle remoto, não sei. Luíde, bem-vindo, como você está? Não fale nada. Ele não fala mesmo, o microfone dele fala, vai e volta, é uma loucura. Luíde, não diga nada. Luíde, a sensação que você está sentindo por estar aqui é de muita felicidade. Então, beleza. Então, está aí o Luíde com a gente. Nós temos Ripper e Cam Spams. Este é o nosso duo que acompanharemos até o final, porque certamente é o vencedor da queda. Tem aqui uma Stoner na mão de Rippers, claramente um Zé Controlão. Ele que anda olhando para o chão procurando o seu loot. Também procura fomiga, bicho de pé, bolinha de gude. Ele vai olhando para o chão. Deu o Valt ali, escalou a escada, deixou uma caixa completamente para trás. E aí sai pela janela e entra pela porta. Isso aí é coisa das pessoas que são substiciosas. Uma palavra complicada de dizer. Não tem uma palavra mais simples para superstição, Luíde? Zica. Eu acho que é uma boa palavra para superstição. Porque é difícil de falar, né? E na hora de se comunicar, a gente não quer dificuldade. Tem explosão por ali, hein? O Kenny Spams já pegou, perdeu completamente suas placas de colete. Vem por aqui o Vastnu, que tomou uma rasgada do Ripper, que acabou eliminado. Foi o zero. Rasteja por aqui o Vastnu. Ainda tem um companheiro por ali, tomou um spray. Está carregando o próximo Alô, Activision. Me dá imagens. Me dá imagens. Nem dentro do lobby aberto não tem um espectador que é decente, né? A gente não consegue assistir a partida. Alô, Activision. Nossa, deu até agarrado. Deu até agarrado na voz aqui. Ripper no Gulag. Que jogada maravilhosa, hein, Luíde? Jogada maravilhosa. É, os caras duram um minuto praticamente no joguinho. Buguei. Buguei. Olha, quando você bugar, você mesmo se reseta, Luíde. Você fala, buguei. E como eu ia dizendo? Aí você puxa outro assunto, entendeu? Mas eu já sou seu amigo, Luíde. Eu já sei o seu jeito de se comunicar. Eu já te entendo, entendeu? A gente já tem essa química, essa coordenação. Aí tomou a granada de concussão por aqui. Errou todos os tiros de granada. Já vai de vale. Quem volta para o jogo é o nosso glorioso. O nosso temeroso. O nosso perigoso. O nosso ruchador. O nosso querido. O nosso interessante. Mostra que te vídeo, porra. É o Kinespams. Ele não sei onde que ele vai cair, né? Eu espero que ele caia num lugar que esteja bem seguro. Sim, Luíde. Mas você é o comentarista. Você não vai chegar para a galera e falar que você não sabe onde ele vai cair. Você pode falar para a galera onde você sabe que é bom cair. Você entende isso? Você tem que dar dicas. Você traz a informação. Você traz os porqueses. Você traz as razões. Entendeu? Como é que falava o professor Girafales? Por que razão, motivo, circunstância. Entendeu? As coisas acontecem. Mas aí ele faz as duas na sua tela. Não consegue pular, não consegue. Não consegue. Não consegue, né Moisés? Aí, esse tipo de comentário, ó. Que o jogador tem uma mecânica burra. De boa, assim. Não precisa ofender. Mas que foi meio topeira. Foi. Quem não é topeira jogando o jogo? Eu sou pra caralho. Você não é? É, eu sou muito. Vamos lá. Rotaciona por aqui. Vai fazendo loot, né? Não tem muito o que fazer. O Kenny Spam's precisa reunir dinheiro para trazer o Reaper de volta. Seu companheiro que foi completamente dizimado no segundo andar da casinha. Tomou uma rasgada aqui. Ficou com o dente na boca. Passa por cima. E aí não tem noção de onde o adversário está. Na verdade, tinha o Hitmarker na tela. Resolveu ignorar completamente. Correu de costas para o seu alvo. E agora marca aqui nos dormitórios. Não consegue passar a janela. O Luiz já tinha trazido a informação para a gente. Mira na porta. Mira na porta. Mira na porta. Mira na porta. Vai que é sua. Vai que é sua. Meu Deus do céu. Que lag mental. Que lag mental surpreendente, Luiz. Não esperava, né? Essa demora tanto para puxar a mira na porta quanto para puxar o gatilho, hein? O que você falou? Demora mais que eu. Mais que eu. Isso mesmo. Eu estou tendo que fazer um esforço para entender o Luiz. Luiz, fala. Você pode falar para fora se você quiser. O que? Luiz, se comunica, Luiz. Me ajuda. Olha só. Olha só. Você sabe que eu não sou de fazer fofoca, né? Você sabe que eu não sou de falar da vida dos outros, né? Eu fico ali no portão ali vendo o movimento. Tomando meu café. E já vi Luiz entrando na boca de fumo várias vezes, né? E você sabe que esse tipo de cigarro aí que ele anda usando aí dá um certo serelepe na memória, né? É um pouco difícil de dificuldade ali da pessoa raciocinar, perde os neurônios. Acaba ficando um pouco lenta, né? É, isso aí eu não gosto de fofoca. Você sabe que eu só falo a verdade, né? Então eu só estou trazendo aqui a informação ali que eu já pude estar constatando ali, que eu já observei, né? Justamente. Caixinha chamada por ali. Tem a fumaça vermelha. O vagabundo passa do lado do helicóptero. Já toma um serelepe na orelha. Aquele peteleco bendado. O pedala Robinho. Para quem é da época de Robinho. Para quem é da geração XYZ que fala cringe. Nem sabe quem é Robinho. Dá aquele tiro. Já erra por ali. Tem mais a mira. Brilha o farol. Piscou o farol para cá. São dois sniper. Já erra mais um tiro. Mas está na tentativa, né? Uma hora acerta o Doyu. Aliás, são dois Doyu. O duo de dupla de dois Doyu. Está na sua tela. Doyu número um dando tiro por aqui. Já conseguiu derrubar o primeiro, que foi o Cripte Bendful. E aí tem o Rush, hein? Dois Doyu numa moto indo em direção ao companheiro do Vensco, que era o IAMC King. Foi derrubado também pelo Doyu número dois. Doyu número um por aqui na sua tela. Fazendo a transição pela direita, Luigi. Tem spray. Ainda com Doyu. O segundo agora. Voltou pela direita. Recuou. Sendo derrubado. Vai com a Milano. Confirmar o abate. Tem também uma Crigona, hein? A Crigona muito popular pela sua falta de recuo. Os E-Controlões gostam muito. Passa a placa por aqui. Mais uma vez pela direita. Abre. Marca. Procura. Está na pedra. Está na pedra, Doyu. Está na pedra, Doyu. Estamos contigo. Tem mais uma placa de colete. Tentando evitar aqui ser eliminado. Vai no Rush. Tem ao longe mais um vagabundinho. Tem tiro. Passa. E afasta. Era uma Rose por ali. E aí atrás da pedra, para surpreender. Escutou o barulho. Saiu da pedra. Surpreendido. Derrubado e eliminado pelo Kuzi. Foi o Kuzi Aremáfia que acabou eliminando o Doyu. Doyu uma, Doyu duas, Doyu. Acabou levando para o Gulag, Luiz. Agora com a movimentação. Pronto. Ele vai comprar seu parceiro cabocedero morto. Comprar com qual dinheiro, Luiz? Com cem reais. Você consegue esse desconto na loja? Porque até hoje eu não consegui, né? Mas está tudo bem. Você está fazendo um trabalho melhor de analista. Que é enganar quem está te assistindo. É isso. Continua, Luiz. Está fera. Vai. Oitocentos reais. E agora? Joga de Swiss. Que é uma sniper muito boa. Estou jogando muito com ela atualmente. Uma arma boa. Pega o helicóptero. Espero que ele faça uma rotação. Opa, foi exportado pelo drone. Não sei o que ele vai fazer. Vai por cima do bunker aqui. Vai ficar com a sua sniper. Luiz. É porque assim. Então, Luiz. É porque o comentarista analista. Geralmente ele é contratado para saber o que está acontecendo no jogo. Não para não saber. E mesmo se você não souber, você não vai falar que você não sabe. Porque é a sua profissão saber. Não é? Não é você o especialista que está ali. Então, você não fala que você não sabe. Você fala, vamos ver qual tática surpreendente o jogador está elaborando para a gente agora. Entendeu? Você não fala que você não sabe. Você fala, suponho que, dentre as inúmeras táticas possíveis que eu conheço, o jogador pode estar. Entendeu? Você pode conjecturar. Você não fala que você não sabe. É tipo na escola. Você não sabe a resposta da prova, você arrisca. Mas você não fala que você não sabe. Está valendo o ponto. Entendeu? E aqui o Doyu, de número 1, que não tem número na verdade, pode ser também o Doyu 2. Ele vem com helicóptero esfumaçante já. O tipo de fumaça que o Luiz costuma inalar, né? Para ficar doidão. E agora, Luiz? Agora, Luiz, você nos guiará pela tomada de decisão do jogador. O que esse jogador está esperando? O que se passa pela cabeça desse jogador? Você é experiente no jogo. Você é meu companheiro de espectadores aleatórios. Toma aquele tiro no glúteo, já vai fazendo zigue-zague por aqui, tentando evitar as balas de sniper. Tem mais um tiro. E o Doyu perdeu completamente um pente e continua nas tentativas. O importante é não desistir. O brasileirinho não desiste nunca. São oito, nove tiros até o momento. Um acerto na perna. E nem mesmo deixando o humilhante mancando, ele conseguiu acertar as outras. Pega o helicóptero, vai em direção. Aí é o rush, hein? É o rush aéreo, o ataque soviético. Pode, inclusive, incluir o helicóptero, lançá-lo em direção ao oponente para ver se com a explosão consegue o abate. O telhadinho parece que está inabitado. As portas estão fechadas. O lute ainda se encontra. Fuga iminente! Quer dizer que o Doyu, o Doyu número 2, companheiro do Doyu número 1, voltará para o jogo, Luigi. E aí teremos a dupla novamente completa, a nossa dupla do amor, que está claramente concorrendo a um spot maravilhoso dentre os vencedores. Bom, eu sei que eles estão em uma posição de high ground, bem superior aos outros, que vão fazer rotação ainda, né? Tem que estar safe. Vão saindo do gás, que o West está vindo, vão comer todos eles, se eles não saíram do gás. Marca um spot ali, que provavelmente tem um vagabundinho ali. E o seu partido é restado, voltado de volta das mortes. Voltado de volta, sim, dos mortos. Sou eu, na verdade. Só que eu me morro daqui, porque... Ih, nós vamos... É porque é fuga iminente. Que droga, fuga iminente. Alô, Activision, para de atrapalhar meu jogo! A Activision, ela não consegue aturar o sucesso de Ogro e Luigi juntos. E agora nós vamos para o Carlos Lara e para o Ricota God. Ele que gosta bastante de queijo, né, Luigi? Você curte uma ricota temperada? Não, vamos aí a esse cara com a sua QBZ. Eu nunca mais ou menos joguei QBZ, não sei se ela está tão boa assim, mas... Pera, você nunca ou você mais ou menos jogou? Mais ou menos, eu mal usei ela. Entendi. Vamos, Luigi, me ajuda. Calma, eu estou... Eu estou calmo, eu estou calmo, eu estou calmo. Vamos lá. Vou pôr na galera no chat rindo aqui, que calma. Não, então para de olhar o chat e foca no jogo, Luigi. Para de olhar. É a galera do chat que está te bugando, então. Para, chat. Para de bugar o Luigi. Eu preciso do meu comentarista. A gente está aqui numa transmissão séria. Uma transmissão aqui oficial de um campeonato de espectadores aleatórios. Olha o Vagamundinho, jogou todas as armas no chão. Olha para as suas mãos, está completamente doidaço aqui o Ricota God. Parece eu, né? Mas aí está com seus 58. Está mirando o seu amigo para a gente estar pensando... Que isso? Um absurdo, hein? Um absurdo, uma falta de absurdo, uma falta de brincar na... E pode ver ali, ô Luigi, que o Ricota God, por causa do seu calling card aqui do lado, ó. O ícone dele. Ele também curte uma marihuana assim como você. Curte muito. Isso. Galera, tome cuidado, tá? Ao ingerir esses cigarrinhos do capeta. Porque você tem perigos, perigososidade de ficar tendo brancos igual o Luigi. De ficar interrompendo as frases no meio, né? Porque toda vez que você fuma aí, você dá uma fritada nos neurônios. O Ricota God, que faz a slide cancel de um lado para o outro no corredor. Inclusive, uma nova modalidade poderia ser incluída nas Olimpíadas para o Brasil disputar. Porque o Ricota God já está ali se destacando. E é um vagabundinho que fica dentro da casa marcando, Luiz. O que você acha dessa estratégia? Essa estratégia aqui é o famoso Zé Camperzinho, o Zé Casinha, né? E o cara vai ficar parado aí até um cara entrar e matar eles. Ou ser morto, né? Muito importante pontuar também. Porque, pô, você abre a porta e dá de cara com o cara miradaço de ser 58. O que você vai falar? Você vai falar assim, ui. E vai tomar tiro. Qual arma que você toma tiro que você fala mais ui? Para mim é Galo 12. Quando eu começo a escutar aquele bó, 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 bó. Eu falo assim, o cuzinho trinca que não passa nem o prego, nem alfinete. Nem sinal de Wi-Fi. O ping está baixo, graças a Deus, apenas 250ms. É um servidor gringo, né? De manhã é isso aí. A gente está aqui, 9h52 da manhã. Os servidores brasileiros só se abrem um pouco mais tarde. Aqui, o que o Luiz está fazendo? Já dando uma cigarrada aqui. Já dando uma fumada no charutão. O famoso dedo de gorila, né, Luiz? Vamos ver que eles estão brincando. Eles não estão jogando o jogo. Eles estão brincando. Estão marcando a janela ali. Não, eles estão jogando o jogo. É uma estratégia completamente válida. Eles estão jogando o jogo. Eles não estão brincando. Não, calma aí. Eu falei errado. Não, eles estão jogando o jogo de forma certa, né? Dentro de casa. Fazendo a louça. Fazendo a louça, não. Lavando a louça. Lavando as roupas dela. Que isso. Quando falaram em lavar a roupa, né? Lavar a roupa da Rose aí, né? Com o alvejante. Deixar a Rose um pouco mais clara. Ainda continua um porre de ver a Rose, hein? No meio da trocação, ela se agacha no chão. Você simplesmente perde ela de vista, né? Essa porcaria desse personagem. Bom, Luiz. Tudo bem. Nós temos aí uma terceira fase, né? 55 segundos ainda. A gente vai ter uma fase de transição, que é a quarta fase. E o pessoal vai se posicionar. E aí é uma fase super importante, porque vai ter uma rotação perigosa. Que é uma rotação que tem uma densidade grande de players. E a quinta fase já é considerada o late game, né? O final da partida. Então, para os vagabundinhos que se escondem dentro da casa. Primeiro, já deixo minha zica. Será que Ricotta Gode e Carlos Lara seriam os nossos vencedores da partida? Poderia ser o acontecido, mais uma vez. Porque o pessoal fala que é o zico, mas é uma grande mentira. É uma grande mentira, Luiz. Isso aí, não. Não existe caster de gulag. Não existe. Não existe espectador de cemitério. Não existe narrador de defunto. Nada disso. Nada disso, Luiz. Você já acompanhou, você sabe que... Já fiquei na sua tela, você sabe que isso não existe. Então, veja qual. Já marcaram uma loja, por exemplo. O que eles podem trazer dessa loja que eles marcaram? Bom, pode trazer um vante. Com qual dinheiro, Luiz? Com qual dinheiro, Luiz? Me ajuda, Luiz. Você tem que me ajudar. A te ajudar, entendeu? Vamos pegar o carrinho. Vamos, provavelmente, rotacionar. É, pro gás, né? E vamos ver a gameplay desses caras aí. Vamos ver. Tá com sua 658. Não sabe de ser humilhante, praticamente, né? Porque o cara parado na casa até agora. E vai pegar o seu carro. Estão sendo exportados pelo mapa inteiro, praticamente, quase. E vamos fazer a atuação pelo... Pra vocês que estão indo pegar. Pelo carinho, tipo. Pode falar... O carro dá de uma bugada. Isso, fala mais próximo do microfone, que não tá dando pra te escutar. Eles estão indo, né? Então, o carro dá de uma as bugadas. Você vê que o carro tá indo pra trás, né? Porque ele dá uma apertada no freio, assim, né? Que bativou. Acabou. Ele é um barbeiro. Acabou de acertar um toche. Opa, já viu? O Rocket passou reto a explosão. Pega o ricota Godi, tira todos os coletes. Foi um arrependido de um vagabundo que estava escondido no predinho. Toma aquele tiroteio. Já acaba derrubado aqui atrás do ônibus e diz Me cura eu! Me ajuda! Me ressuscita! Aí ele é um jogador um pouco mais experiente. Ele já pinga em tempo real. Toma aquela flecha. Mas o parceiro está marcando. Acaba detonado por aqui a Rosiloura. E mandado pro Gulag foi o PS Frame que chegou por ali. Entra dentro da Kombi. Faz a rotação. Marca o outro vagabundinho. Já vem mais Rocket. É do companheiro que está um pouco mais atrás. O Carlos Lara já dá linha na pipa. Já rala os peitos. Não quer nem saber. E diz Eu vou tentar te comprar, ricota Godi. Vamos ver. Vai subir o rapel agora. Pegar a high ground. Que é uma posição elevada dos seus inimigos. E vamos esperar que eles matem. Mandem pro inferno esses caras aí. Está fazendo seu high ground. Não mira pra nenhum canto. Não tem cara aí. Meu filho, os caras não estão aí. Esses caras estão lá no carinho onde vocês vieram. Está com zero kills. Não fez absolutamente nada. Nada. Zero. Nada. Está pior que eu no duo. Pior que eu no duo é uma afirmação aqui bem pesada. Mas tudo bem. Eu vejo esse que eu faço só no duo. Carlos de Lara. Larararara. Lararara. Larararara. Já dá aquele valt. Passa e puxa o paraquedas. Pela frente do trem vem saindo. A train station ficando para trás. Note que ele não olha, né? Ele não olha se tem gente atrás. Ele não olha se tem gente dos lados. Do lado. Olha pra frente. E dentro do posto de gasolina, uma pipiste no chão já recolhida, pipiste excepcional, submetralhadora, tentou clicar ali no monte de munição, não tenho certeza se clicou, e o barulhinho de caixa do telhado chamando a atenção do nosso querido Carlos Lara, que até o momento não pegou nenhum dinheiros para trazer o seu parceiro Ricotagode de volta. Falando que ele está fazendo sua rotação, está entrando na safe, procurando dinheiro para comprar o seu parceiro e não encontrou absolutamente nada, provavelmente vai pegar o seu loadout, ele cagou para realizar o parceiro, ele vai pegar o seu loadout e estou nem aí, e vamos ver que loadout que ele vai pegar nessa caixinha aí, essa care package. Care package, é isso, né, também conheci, 4 caixas Luídez, 4 caixas, 5 caixas, 5 caixas, a quantidade de squads aí é surpreendente, o que é importante para um bom final de jogo Luíde, nos guie através da sua tomada de decisão. Um bom final de jogo, é pegar o caminhão para a rotação, o caminhão é muito forte, parece um blindado, parece um tanque de guerra o caminhão, se tiver um troço também ajuda muito também, é jogador de sensor, jogador de centex, blue frog e car, né, a carzinha, eu uso às vezes, gente esconda a car, é muito boa também ela, recomendo para quem nunca usou, use a car. O que que você não recomenda, o que que você não usa e recomenda que o pessoal está usando hoje em dia? Não, mas o que eu não recomendo, ó, as armas que eu não recomendo, é, a maioria de algumas pistolas, a 1911, do Cold War e do MW. Não, mas assim, o que está hoje sendo utilizado, o que que não te agrada? O que me agrada? É, o que que não te agrada, o que que te agrada? Você pode falar, pô, isso aqui é bacana, isso aqui não é, né, as MP5, você está gostando das MP5? As duas? Arma de prego está interessante? Não é, a arma de prego sumiu, né? A arma de prego é maravilhosa. Opa, barulho por ali, teve spray, o vagabundinho entrou no metrô e coletou a alma de Carlos Lara para o capeta, foi o Gênesis. Aí eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de ação, porque a gente viu que o Gênesis e o seu parceiro tomaram a iniciativa de ir atrás do vagabundinho, foi o Gênesis e o Purex, ou Purex, do regimento E-Girl. Toma tiro por aqui, já tenta, já evita, está de OTS-9. OTS-9 é uma arma que você recomenda? Recomendo, eu não cheguei a desbloquear ela, mas eu já peguei ela no chão de matar algumas galera, eu recomendo muito, ela é boa demais, DTK muito bom. Ok. E menos que esse cara tá com 17 kills, cara, no duo. É o Purex, ou A-Purex, né? Que o esquadrão é E-Girl, eu acho que é A-Purex. Vem por aqui, puxa a mira, tem a possibilidade de um tiro limpo, tentou, tava perdendo já a alça de mira por aqui, o rapazinho deu slide cancel, entrou de baixo, atrás da parede, né? Debaixo do cover, e se safou. Tem sniper por aqui, vê o vagabundinho, tem duas cabecinhas, mira no cucuruto, erra os dois primeiros tiros, tenta o terceiro, passa reto também. O silêncio mortal não vai ajudar o Purex por aqui. O Purex tem ainda um ataque aéreo, mira, tem a sua MP5, caso o vagabundinho rush, a centexinha colocada para o lado dele, forçou a rotação, marca, e aí surpreende na subida da escada com um sprayzinho. O Murekan acaba derrubado, e aí diz pra lá, não vai ter, não vai ressuscitar, tem mais um ataque aéreo por aqui, pode inclusive sacrificar o seu ataque aéreo e já ficar com outro no bolso. Você mira pra qualquer lugar, né, Luiz, e joga esse ataque aéreo maravilhoso. Tem apenas três esquadrões, hein? Três esquadrões, o seu parceiro, o Gênesis, caiu, foi pro Obito. O Obito que tem possibilidades aí de jutsu ocular, então é difícil superar o Obito. Traz de volta o seu parceiro por aqui, Purex. Purex, aquele utensílio de cozinha que você usa pra apoiar a sua xícara, Purex. Passa o Gênesis, mais uma rajada por aqui, estão em cima, tem informação, Purex. Seria, Purex, a vencedora dessa queda juntamente com o Gênesis? Estamos num dois contra dois. Situação de dois contra dois pra gente brilhar mais uma vez com outra vitória no espectador de aleatórios. Para o hater calar a boca e parar de falar que é o Zico, de forma alguma. Olha só, a snipada por aqui, passa reto. Muito ruim esses tiros de sniper, hein? Deus que me livre. Purex podia pegar um rifle de assalto que teria derrubado pelo menos um ali. Tem a sua máscara dourada, pega novamente a alça de mira por aqui, fica fazendo o canguru pelo outro lado. Sobe cabeça, desce cabeça, o Gênesis já dá umas balas, consegue ferir o primeiro. Tem a vantagem. E esse ataque aéreo vai levar pra casa, Purex? E esse ataque aéreo vai levar pra casa? Esse ataque aéreo completamente deixado ali no refrigerador para ser consumido mais tarde. Purex poderia ter feito um estrago com esse ataque aéreo. O Gênesis já tá no chão. Tem que forçar essa rotação. Tem que forçar com que eles saiam dali. Foi o Dayu, hein? A gente já tinha passado na tela do Dayu. Aí, finalmente, o ataque aéreo agora é marcar. Agora é marcar. Agora é marcar. Agora é esperar o sucesso. Finalmente, leva o Dayu, só tem mais um 2 contra 1. É a nossa chance de mais uma vitória. É o espectador de aleatórios acabando com toda a crença de Zika. Zika não existe. Zika é uma coisa que, assim como os chifres colocaram na sua cabeça, marca por aqui, justamente com a sua car mais uma vez, 24 metros, já sabe a direção do miliante. É vagabundo, é larápio. É lalau. É bandido. Vai pra cima, tem outro ataque aéreo passando por aqui. Pegou Purex, mas aí tinha informação no minimapa, hein, Purex? Tinha informação no minimapa, marca mais uma vez. A safe vem se deslocando e aí facilita um pouco. Para o Duo, tem tiro ali em cima. Vamos pra câmera do Gênesis. A gente acompanha o Gênesis por aqui, que é quem está ruxando. Vem, Gênesis. Traz a vitória pra gente. Traz a vitória pra gente. Somos eu e você, Gênesis. Aí sim. Aí brilha, tomou bala por aqui. Vem Purex, vem Purex, garantindo a vitória, garantindo a vitória mais uma vez. E... Zika não existe. Zika não existe. Zika não existe. Zika não existe. Mais uma vitória. Mais uma vitória. Purex. Zika, nunca ouvi falar. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Vai ganhar. Vai perder. Vai ganhar. Vai perder. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Ganhou de novo. Perdeu. Valeu, Luíde. Você é meu amuleto da sorte, Luíde. Venha mais vezes. Fica muito triste. Comigo. Meu comentarista, ele tilta de vez em quando. Vocês perceberam, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra. Jogue como ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Arroba. Jogue como ogro. Um beijo do ogro e do Luíde. O nosso conteúdo é diferente. E o nosso conteúdo é diferente.